Já cá estou há 21 anos, comecei pela limpeza, auxiliar serviços gerais na altura, ainda tive 4 ou 5 anos nesse serviço, entretanto fui chamada ao gabinete de diretor delegado e uma colega ia sair da tesouraria e depois propuseram-me se eu queria realmente aceitar o cargo, mas tinha que acabar o décimo segundo, eu tinha feito o décimo de contabilidade gestão na altura e já estava inscrita na escola e depois fui fazer o RBCC para completar o décimo segundo e ao fim de acabar fui reclassificada, deram-me essa possibilidade, não é? E pronto, e agora cá estou, como tesoureira, adoro o atendimento ao público e tem tudo a ver com a minha área, não é? Contabilidade, tem a ver com números, tem a ver com essas coisas e pronto, e tem sido o meu percurso ao longo destes anos. Tenho os clientes que já vêm cá de propósito porque já nos conhecem, estão habituados connosco, já não pagam lá fora porque vêm ter connosco para efetuar o pagamento, sabemos que há aqueles dias eles estão por cá para nos ver e para nós os atendermos. Adoro, se não gostasse não estava cá. Gosto muito, gosto muito do meu cantinho, gosto muito dos colegas e para já eu sou uma pessoa muito faladora, não é? Estou sempre na brincadeira e mesmo com os clientes é assim e eu acho que só isso é que nos traz também alguma facilidade, não é? Porque se nós começarmos aqui com uma pedra atrás no balcão, eles vêm com duas ou três em cima de nós. Portanto, vão uma senhora como para um homem, é igual, eles desde o momento sejam bem atendidos, para eles, tanto que lhes faz.